Salve nação, isso aqui é Flamengo, saudações rubro-negras, trazendo aqui para você mais um vídeo bem curtinho da provável escalação do Flamengo, Flamengo que pode ter modificações aí, Mengão que treina com o técnico Tite aí para decidir a escalação do Flamengo, decidir não, não diria em decidir, já está decidido, ele só vai treinar com algumas peças que retornam aí de suspensão, como Bruno Henrique, mas provavelmente todos aqueles que conhecem Tite, Tite deve repetir o time que já vem ganhando e vem se desenvolvendo muito bem aí com o Ceborinha. Esse jogo será no Maracanã, casa cheia, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se o Flamengo vencer o Fluminense, se não vai vencer, o Flamengo pode sim sonhar com o título do Brasileirão, certo que já segura aí a vaga da Libertadores, esse jogo vai ser às 18h30 horário de Brasília, com a transmissão do canal fechado Premiere, somente lá que você assiste a esse jogão de bola. Então vamos lá pela provável escalação do Flamengo, Bruno Henrique está de volta, mas deve ficar no banco. Então o time do Flamengo vem com a seguinte formação, Rossi vem no gol, Matheusinho na lateral, a zaga formada aí por Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz, os meias Gerson, Pulgar e Arrascaeta, subi atacante Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse aí é o time do Flamengo para um jogão de bola, casa cheia, mais um recorde deve ser batido aí no Maracanã aí, mais de 60 mil pessoas, torcedores do Mengão aí, torcendo para o nosso queridão. Isso aqui é Flamengo, um abraço a todos, fui!